E aí, Sam aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser uma discussão sobre Salamangreite e a sua morte no competitivo. Eu sei que é um pouco complicado ouvir isso, porque eu sei que tem muitos fãs de Salamangreite, eu pessoalmente gosto muito do Salamangreite, eu tenho o Salamangreite desde que lançou, basicamente, e é um deck que mora no meu coração, tá certo? Como eu falei, eu tenho um Salamangreite, e é um pouco complicado ouvir a morte do Salamangreite, porque pra muita gente o deck ainda é competitivo, e eu concordo com isso, o Salamangreite é um deck bem competitivo, e é um deck que você consegue jogar torneios com ele, mas a questão da morte do Salamangreite vai muito do nível de competitivo Tier 2 e Tier 1 que a gente encontra hoje no formato. E o Salamangreite não consegue acompanhar. Penso eu que o Salamangreite deixou de ser um deck Tier 2, Tier 1 e tals, no dia 1º de abril, por incrível que pareça, com a introdução do MR5, assim como a introdução do Eldritch e do Adamance Pater no formato. E temos aí uns 6, 7 meses desde a introdução dessas novas regras, assim como a introdução dessas novas cartas, e daquele tempo pra cá o Salamangreite mostrou pouco sucesso em eventos grandes, eventos online grandes também, assim como eventos locais. Eventos locais é um pouco mais fácil falar que o Salamangreite tem tido um bom sucesso, porque o Salamangreite é um deck muito bom pra torneios locais, assim como, por exemplo, o próprio Shadol. Eu fiz um tempo atrás um vídeo falando se for o Shadol, onde eu comentei que o Shadol tinha problemas pra níveis de alto competitivo. Se não me engano, foi no Tier List, foi no Tier List, onde eu falei que o Shadol tinha problemas em alto nível competitivo, mas pra torneios locais ele era viável. O Salamangreite se tornou isso agora. É um deck a alto nível competitivo complicado de se jogar, e a nível de local é um deck bacana, sabe? Então, não me entendam mal, o deck não está morto 100%, é um deck hug pra nível local. Antes do formato se tornar aquilo que ele tá hoje, eu diria que o Salamangreite era um deck que você conseguia competir até nível alto competitivo, até, há um tempo atrás. Só que, como eu falei, você tinha a Demancipator, que foi basicamente um deck Tier Zero, você tinha Eldritch no jogo, você também teve agora a introdução do Dogmatic, você também teve a popularização do Dino, também teve a popularização do Rocket. Todos esses decks, basicamente Tier 1, Tier 2, que a gente tem hoje no jogo, atropelam, chutam e cospem no Salamangreite como se não fosse nada. Primeiro, óbvio, né, vamos falar sobre o início de tudo que foi com a introdução do Eldritch. A match de Salamangreite contra Eldritch é triste. Eu falo isso porque eu lembro da época, de como que o deck rodava na época, porque eu comecei o formato da MR5 jogando de Salamangreite, e eu nem lembro o que é que eu... Depois do Salamangreite eu fui direto pra Zodiac, né, se eu não me engano. E a match contra Eldritch é horrenda, cara, é porque o Eldritch vai descer aquele Golden Lord com 3.800 de defesa, que o Salamangreite vai ralar pra atirar, que ele também não pode ser destruído por efeitos, né, ou seja, a CS Code Talker vai ser... Na verdade, na época eu tinha CS Code Talker. Tipo, a única out, basicamente, que você tinha contra o Eldritch era fazer CS Code Talker e fazer o Zero Bottles, né. Outra carta que nem tinha na época, se não me engano, era o Splash Mage. Splash Mage que foi uma introdução nova do deck, né, mas enfim, detalhes e detalhes de decklist. E, bem, a match contra Eldritch era horrível, porque Hawkeyeiro existia, o Golden Lord não poder ser destruído por efeitos, e o Salamangreite ter perdido o Mirage de Estádio também ajudava bastante. Por incrível que pareça, até Conquistador era boa contra o Salamangreite, quer dizer, o Conquistador sendo usado pelo Eldritch era muito bom contra o Salamangreite, por mais que você tivesse Baylinks. O que acontecia? O Eldritch conseguia forçar todos os Baylinks do Salamangreite, e uma hora ou outra, o gás do Salamangreite acabava. Pois é, o gás do Salamangreite acabava, que é algo bem difícil de acontecer, eu diria. Porque o Salamangreite é um deck que, durante a sua história no meta, durante a sua história jogando o Yu-Gi-Oh, era um deck extremamente consistente, era um deck extremamente resiliente, e é um deck que tinha um gás considerável. E o Eldritch conseguia tirar esse gás do Salamangreite antes que o próprio gás do Eldritch acabava, porque o gás do Eldritch acaba relativamente rápido, entre aspas. Só que, enquanto o gás do Salamangreite ia acabando, o Eldritch conseguia tirar muito mais gás do Salamangreite do que o próprio Eldritch. Enfim, gás, gás, gás. Certo? Aí, depois do... Óbvio, né? Junto com o Eldritch veio o Adamancipator, que o Salamangreite conseguia jogar contra o Adamancipator pela questão das handstraps que ele poderia usar, né? Como vocês podem ver aqui. Eu tô usando uma build bem genérica zona. Essa minha build que eu tô usando aqui é a que eu tava usando, se eu não me engano. Ela tá bem, bem genérica. Eu tô usando aí 15 handstraps, que no meu opinião é o básico do básico, né? Tô usando Ash, Vader, Phantasmei, Nibiru e Impermanence. Sim, eu tô ligado que Impermanence se bate, que é o Phantasmei e o Nibiru, mas na minha opinião é uma coisa que você tem que usar. Enfim. Você conseguia pela questão da quantidade de handtraps que o Salamangreite usava, e que isso foi... Isso é, e sempre foi algo que o Salamangreite conseguiu, a quantidade enorme de handtraps. Só que a questão é... Junto com a introdução do Adamance e Peter, que, né, óbvio, era um deck tier zero, você também esteve introduzendo o Linkroiss e o Hulk Fibrax no jogo. E as pessoas começaram a entender que, tipo, ah, eu vou parar o Hulk Fibrax. Beleza, eu vou dar follow-up aqui pro Linkroiss. E vou fazer tudo de novo. E o Salamangreite nunca... Nem teve isso, tipo, ter follow-ups. Porque, assim, decks como Dragon Link, decks como Adamance Peter, decks como Eldritch... Eldritch até certo ponto, que existem várias valiantes de Eldritch, mas bisos de dogmática, na verdade, como, por exemplo, dogmática e Volkid, você para uma coisa e você tem que lidar com outra. Coisa que o Salamangreite não consegue fazer. O Salamangreite, tipo, vamos resolver essa gazela. Essa gazela não resolveu, fudeu. É simples assim. Você precisa, necessariamente, que a gazela resolva. Pra poder gerar uma vantagem pro seu antroponente. Porque o controle que o Salamangreite tem são as traps. É tipo o Skystrike. Hoje, o Skystrike. O que você tem que ter medo do Skystrike? Não é os bonecos. Não é, sei lá, a Multirol. Não é a área zero. Você tem que ter medo de Mystic Mine e o Eldritch. São as duas cartas, literalmente, relevantes que o Skystrike tem. E o Salamangreite, as únicas cartas que você realmente tem que ter medo são, obviamente, a Roar e a Rage. A Rage é uma das melhores que eu diria pra você ter medo, mas a Roar também é uma carta muito boa. Então, se você consegue parar a gazela, você vai se jogar muito por cima do seu oponente. Porque a gazela é a forma que o Salamangreite tem de enviar uma trap, pegar ela de volta com o Wolf, a resiliência do Wolf. Até mesmo se você conseguir parar o Wolf, meu Deus, o Salamangreite chora. Certo? E, bem, um deck como o Dragon Link, que ele começa de Romulus. Você para o Romulus e ele tem follow-up, porque provavelmente, né, o Dragon Link é o deck que tem trilhões e trilhões de follow-ups, ele vai conseguir jogar diferente do Salamangreite. Qual o follow-up que o Salamangreite tem pra uma Ashe na gazela, pra uma Veda na gazela, pra um Impermanence na gazela, pra qualquer coisa na gazela? Não tem. Não tem nenhum tipo de follow-up. Tá, tem a discussão que você pode usar a wheel pra trazer o corpo de volta, mas o efeito você não pode ativar de novo. Ou seja, a única e melhor interação que o Salamangreite tinha era, e sempre foi, a gazela enviando uma trap. Pelo menos hoje, né? E você não tem mais isso. Quer dizer, você tem ainda, mas, tipo, não é forte o suficiente pra lidar. É tipo uma questão, Power Creep não é forte o suficiente pra lidar com o que a gente tem hoje. Por exemplo, eu vejo todos esses decks aqui que eu separei, o Rocket, o Dogmatic, várias builds, né? Não só o Dogmatic, o Dino e Eldritch, são decks que tem consistência, eles tem follow-ups, eles tem resiliança, eles sempre tem um segundo game plan, coisa que o Salamangreite deixou de ter. Hoje o Salamangreite não tem um segundo game plan. Isso vai muito da falta que o Mirage Stalio faz. Eu diria que o Mirage, a limitação do Mirage Stalio, foi uma das coisas mais tristes pro Salamangreite que já teve. Tipo, você podia ter limitado, sei lá, Cynet, podia ter limitado qualquer outro, sei lá, limitado o Wolf, não ia ser tão impactante quanto teria sido o que foi que eles fizeram que é limitar o Mirage Stalio. O limite do Mirage Stalio é o que tá deixando que o Salamangreite deixe de ser um deck funcional hoje. Porque, vocês tem que entender que o Salamangreite não tem Target Removal no momento. Não tem Target Removal de Engine no momento. Ele tem Assess Code Stalker. Sim, tem Assess Code Stalker. Só que o problema é, no momento que você comita pra fazer o Assess Code Stalker ou o Zero Borders, você tá dizendo basicamente o seguinte, eu não vou passar com trap. Isso é problema, porque você tá tirando uma defesa pra tirar um boneco do cara. Isso não é bom. Exemplo disso, contra Dino, o Salamangreite, a match contra Dino é triste pra caralho, porque o cara vai passar douca e tirando. Só o tirando já te sacaneia, porque se você, o cara lá, sei lá, normal debug, efeito, busca gazela, o cara vai dar douca, óbvio, aí você perde. Tem isso também, enfim, sei lá. O cara, normal debug, efeito, busca. Aí na resolução, o cara dá tirando pra acertar a debug, você perdeu ali. Você não tem mais, tipo, nada. A não ser que você tenha a Cynet descartando algum boneco, aí você busca a gazela, o cara, efeito de gazela, aí o cara douca, aí você perde, tá ligado? E até mesmo no segundo, cara, não é o suficiente, quer dizer, no primeiro, perdão, não é o suficiente. Vamos lá, qual o melhor campo que o Salamangreite pode fazer hoje, né? Pensando assim, é, gazela na mão, Trap, paralelo a que se resolvendo, com Bagusca, e, quer dizer, Wolf, Bagusca, né? E Trap, né? Wolf, Bagusca, Trap, é o melhor campo. E se tu parar pra pensar, realmente, esse campo é bom o suficiente? Porque vamos lembrar que Gama tá super popular. Gama tá extremamente popular. Gama e Ogre tão extremamente populares, ou seja, já sacanei a lei de debug. Impermium também tá sendo usada, acho que em nenhum momento do jogo a Impermium não foi usada, né? Impermium aqui na, no Bagusca, sacaneou, e tipo, eu sei que Bagusca é basicamente o Insta-win, e Insta-win encontra muita coisa. Só que, algumas vezes, como por exemplo, Dragon Link, não vai ser o suficiente. Boa das vezes, não, o que eu quero falar, o que o Salaman Great faz hoje não é o suficiente pra lidar com o metagame. Eu tô dando círculos aqui, mas, falta de follow-up, não fazer o suficiente, a sua jogada principal ser parável com 500 milhões de formas, sabe? Inclusive, um detalhe que, que tá sendo popular, começando a voltar a ser popular agora, é a volta de D.D. Crow e Skull Meister no formato. Por que que acontece? Buster Blader já se popularizou, é tipo, é um deck tier 1 é esse ponto, né? Tier 1, tier 2, tanto faz. E, uma das melhores formas pra você parar o Buster Lock é com D.D. Crow e com Skull Meister. E, essas cartas estão voltando a se tornar popular no formato. Certo? Ah, detalhe, detalhe, que eu esqueci de falar. Temos o nosso querido amigo Dragoon. Um deck tem o quê? Duas outs contra o Dragoon, basicamente, né? Que três, na verdade, que é o Zero Boros, o Talker e o Baguska. Só que, tem um pequeno problema, é que, tipo, tem um Dragoon no campo e você vai ralar muito pra atirar aquele Dragoon. Você vai ralar muito, muito, muito pra atirar aquele Dragoon. E, por exemplo, se esse Dragoon for negar a tua Gazela, cara, você não vai ter como conseguir montar um Zero Boros, você não vai ter como conseguir montar um Assassin's Creed Talker. E o detalhe também, um Dragoon sozinho é extremamente forte, só que, tipo, normalmente o Dragoon não tá sozinho, ele tá acompanhado de alguma gente trap, tá acompanhado de alguma trap, tá acompanhado de alguma coisa, sabe? E isso também vai dificultar a tua vida. E, detalhe, também o Salman Great não consegue quebrar campos também pela falta do Mirage de Itália. E também, isso é um defeito que se apresentou depois do banimento do Mirage de Itália, né? A falta de conseguir quebrar campo, é por isso que o Salman Great sempre tenta, indo segundo, fazer com que o oponente não estabeleça um campo, porque se ele estabelecer, acabou. E uma coisa que esse formato tem bastante é conseguir jogar por cima de Hand Traps. Ou até mesmo, jogar essas Hand Traps, tipo, por exemplo, vamos lá, como é que o Adamant Spater joga hoje? O Adamant Spater, ele quer fazer o campinho dele e no final tu faz o Dragoon, né? Que isso é o básico. Vamos supor que você consegue dar o Nibiru na invocação do Link Roy, quer dizer, do Metal Mart, né? O cara desce Metal Mart, e você é Nibiru, beleza. Aí o Adamant Spater faz um... um... um Link Spider usando o token do Nibiru, desce outro boneco, faz o Dragoon, porque faz a Anaconda e o Dragoon, que é o que o Adamant Spater tá fazendo hoje, papoca o token. Agora você vai ter que lidar com o Dragoon. Isso é muito comum, não é só apenas no Adamant Spater, como eu falei anteriormente. Dragoon Link tem muito isso. Você para o Rombless, ele tem follow-up. O Eldritch, o Eldritch não tem muita coisa que o Salamangrete necessariamente pare, tá ligado? A Dino também, você pode parar, sei lá, Missa Lansaur, só que Conductor, você vai lidar com Conductor, é extremamente complicado. A Médica Dogmática também, você tem que... se você parar o Aleister, você tem que lidar também com a Engine Dogmática, que a Engine Dogmática vai te comer vivo. A Dragon Link, que eu já cheguei a comentar, então... Ah, e também tem o Herald, o Herald tem essa linha de texto aqui, que sacaneia bastante o Salamangrete, mas enfim. Eu adoro o Salamangrete, é um deck bom ainda, tá certo? É um deck bom, você consegue jogar torneios locais com ele. E eu diria que é um deck melhor que o Shadow. Com certeza, na minha opinião, um Salamangrete bem montado é um deck bem melhor do que o próprio Shadow. Certo. Mas, a alto nível competitivo onde você tem esses decks aqui rodando, o Salamangrete não tem um espaço, infelizmente, né? Penso eu que o retorno do Mirage de Itália seria mais do que bem-vindo. Penso eu que seria uma forma muito boa de fazer o deck dar uma pequena revivida, né? E então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos os que assistam o vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. E valeu, falou e até mais.